Nasci num cortiço, num tempo em que, em cada cinco nascidos, quatro morriam antes dos quatro anos de idade. Ou seja, era um lugar onde a esperança de vida era breve, onde morria muita gente muito jovem e onde a esperança de uma profissão, enfim, diferente era vaga. O máximo, o máximo que poderemos ter era um curso profissional e mesmo esse, se talvez 10% fizessem. Então, quando eu tinha nove anos, para os dez, a OCDE lançou um projeto e esse projeto destinava-se a tentar perceber se uma criança de um cortiço, dando-lhe as condições que dão aos restantes, se ela se desenvolveria do mesmo modo. Então, louvável. Então, foram às cortiços da cidade do Porto, tirar o melhor aluno da quarta classe, da quarta série. Fui salvo. Não tenho amigos de infância. Morreram todos, antes dos 30 e eu fiquei, porque é o CDM só um povo. Aí tive os melhores professores, porque eles puseram os melhores professores daquela época com essa turma. Essa turma deu pessoas, enfim, muito melhores que eu, mas eram os melhores alunos em todo o lugar. Só que esse curso durou dois anos e eu precisei de tirar um curso profissional. Fiz carteira de eletricista, trabalhei como eletricista. Depois, trabalhei para estudar e entrei na universidade, para engenharia eletromecânica. E aí, muita gente vinha até comigo para os ajudar naquilo que é o pré-versibular. E eu ajudava. Outras pessoas vinham até comigo para o reforço, não é? E eu ajudava. E funcionava, funcionava, curioso. E eu me perguntava, por que é que eles não aprendem lá na escola e aprendem comigo, que eu não sou profissão? Eu jurei a mim mesmo que nenhum aluno meu passaria pelas situações de exclusão que eu passei. Por nascer num cortiço, enfim, ser pobre e estábico. A verdade é que eu não conseguia vingar-me. O modo como eu ensinava, o método fônico, o AIAU, não ensinava. Ou seja, eu negava o direito à educação. E um dia, uma professora me disse que eu tinha muito jeito para trabalhar com crianças. Eu estava prestes a ser engenheiro. Aí eu aceitei ir com ela a uma palestra, mas eu fiquei na porta, que chatice, palestra de professor. Foi o último indício. O homem começa a falar e diz, tenho 50 anos, durante 20 anos dei aulas e quando o aluno não sabia, eu batia. Há 10 anos, um aluno não me soube dar a resposta e eu lhe bati. E a criança, susteve o choro, olhou para mim e disse, professor, porquê é que tu nos bates? Porquê é que não nos ensinas? Ele foi para casa, não conseguia dormir. No dia seguinte, fui falar com a criança e desde aí, mudei totalmente. No dia seguinte, eu escutei até ao fim. No dia seguinte, eu fui à escola dela. Fui ver o que é que ele fazia. Hoje eu sei, ele fazia Maria Montessori, com o circo, fazia coisas que eu naquela altura não entendia. Ver aquelas crianças, uma tranquilidade, eles a chamam a mestra e tal. Aí eu fiquei a olhar para aquilo, assim, não. Fui-me matricular no magistério. Em 1970, mas já tinha projetos, eu já fazia projetos desde 67, 68. E quando me perguntam, porquê é que eu fui para a educação? Eu respondo, nós vamos para a educação por uma de duas razões. Ou por amor, ou por vingança. Eu fui para a vingança. Fiquei por amor. A escola da Ponte tem uma proposta radical. Os alunos estão divididos não em ano letivo, como no Brasil. Eles são colocados em um dos três ciclos que juntos correspondem ao ensino fundamental. É parecido com fazer faculdade. Você tem um currículo a ser cumprido e se organiza para dar conta de tudo. A diferença é que eles são crianças. A ousadia da escola da Ponte é justamente essa. dar a liberdade para que eles definam o caminho que vão percorrer. Nós, em conjunto com o professor da disciplina, escolhemos como é que queremos fazer a avaliação. Se vocês não quiserem fazer uma avaliação escrita, não precisa. Você pode escolher o método que melhor se encaixa no seu serviço. Falámos como professora e escolhemos. Então foi assim. Engenheiro, ou quase engenheiro, que vai para a educação. Era um tempo de massificação. E, portanto, tudo o que era desempregado de outras áreas ia para a educação. Iam advogados, médicos, padres até, químicos, físicos. Ou seja, nós íamos para a educação com aquilo que éramos, que tinha sido feito connosco. Eu tinha recebido aula, eu fui dar aula. Eu não sabia ser professor. Eu sabia dar aula. Mas não demorou muito que eu entrei na minha primeira crise profissional. Quando eu comecei a dar aula, eu compreendi que dando aula não ensinava a todos. Então uma crise moral se instalou. Eu não compreendia. Porquê é que eles não aprendiam? Se eu dava aula, eu estava bem dada. Se eu dava aula bem dada e eles não aprendiam, eles não aprendiam porque eu dava aula bem dada. Aí eu fui procurar saber. E então encontrei Maria Montessori, Cláparé, Steiner, enfim, Vigócio, no Real, e um tempo. Peguei naquilo tudo e vesti a minha sala de aula. A sala de aula era uma árvore de Natal, porque estava enfeitada de projetos. Estava enfeitada. Continuava a ser aula. Eu continuava sozinho. Ainda hoje, as escolas montessorianas têm aula, têm turma, têm sala de aula, apesar de ter belos materiais. E, portanto, é algo híbrido. Não houve voltura. Naquele caso, houve uma quase voltura. Porque eu continuava na sala de aula. Até que chega a ponte. Eu chego à ponte e a diretora me diz, ainda bem que chegou um homem. Achei estranho. Eram muitas mulheres. Eu era o único homem. Durante 30 anos fui o único homem. E aprendi muito do meu lado feminino. E estou muito grato àquelas mulheres todas que por lá passaram. E eu disse, mas porquê? É que nós temos uma turma de lixo. O que era a turma de lixo? De jovens que, alguns deles já tinham passado seis anos e estavam na primeira série. Porque naquela época a reprovação era série a série. Classe a classe. Quem não soubesse ler não passava da primeira classe. Ia embora analfabeto. Eles tinham 15 anos. No ano seguinte eu ia embora. Eu disse, mas porquê eu? Ah, porque eles são violentos. Eles bateram, mandaram a sua colega para o hospital. Partiram-lhe um braço e partiram-lhe a cabeça no ano passado. Ah, é assim. Ah, eles batem. Está bom. E eu fui. Primeira aula. Começo a instalar as minhas bojiganhas, tudo, aquilo tudo. E pergunto-lhes porquê é que eles ainda estão na primeira classe. E eles respondem. Olha, professor. Nós já tivemos seis professores. Todos eles ensinam muito bem. Mas a gente é burra, sabe? Não tem cabeça para aprender. Mas como é que eles ensinam? Ah, ensinam todos da mesma maneira. Como é? Ensinam o A, E, I, O, U. A gente faz carreirinhas de A, carreirinhas de S. Depois entra na lição do P. Do P, P, Pip, P, P, P. Depois na lição do T, do T, 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 T. E manda a gente juntar. A gente junta. Já fizemos isso seis vezes. A P, T, P, T, P, P, T, P, 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 P. Eu olhei para eles, eu senti um estremecer em mim, eu só sabia ensinar daquela maneira. Eu já tinha ensinado meia dúzia de anos e nunca tinha percebido que havia alunos que não aprendiam. Aí eu comecei a entrar na segunda crise, já na ponte. E uma crise que me levou a, por hipótese, deixar de ser professor. A escola está militarizada, mas a educação é incompatível com a aprendizagem pela imposição. Então, o que eu precisava era de desmilitarizar-me e desmilitarizar a escola. Foi isso que nós fizemos. Reparei que eu digo nós, porque a seguir veio outro problema. Pois, eu tenho que resolver a questão, porque se eu continuo ensiná-los deste modo, eu não sou ético. Eu sei que eu não os ensino, impondo um currículo, impondo a aula, impondo a turma, impondo, eu não vou conseguir. Então, percebi que um professor não é um ato solitário. O ato de aprender e de ensinar é um ato solidário. Eu teria de me juntar com outras. Eu fui aprender a ensinar a ler. Durante três meses, pagando do meu bolso, que era pouco, eu fiz um curso de psicologia, onde aprendi, por exemplo, psicologia da cognição, para saber como é que se hierarquiza conceitos, como é que se subdivide conceitos, que é importante. Psicologia da aprendizagem, psicologia da linguagem, psicologia de processos cognitivos, psicologia social. Doze cadeiras de psicologia que eu fiz. Não fiz o curso. Fiz aquilo que precisava. Depois fui aprender outras abordagens metodológicas. Não havia apenas o método fónico. Havia outras. Então descobri mais vinte e quatro. Fiquei com vinte e cinco. E dava a cada um aquilo que eles precisavam. Depois fui aprender a fazer repertório linguístico. Descobri que uma criança com quatro anos já sabe ler. Entra na escola, fica no alfabeto. A criança aos quatro anos sabe ler. Big Brother, McDonald's, Coca-Cola, até em japonês, Toyota. Então ela entra na escola, é metida numa turma, com uma professora, boa professora, excelente profissional, mas que ensina todos ao mesmo tempo, desprezando o ritmo de cada um. E ao fim de um tempo diz à direcção, olha, este não acompanha. Não acompanha o quê? Ensina todos segundo o mesmo método, quando cada um aprende a seu modo. Ensina todos segundo a prescindir dos estilos de inteligência, kinestésico, lógico, matemático, musical, que cada um tem. Ensina cada um, desprezando o repertório linguístico. E aprendi outra coisa, é que não há uma idade para aprender a ler. Aquela turma me levou a perceber que eu não deveria continuar sozinho em sala de aula. Aquela turma me levou a entender que, para aprender a ler, a escrever, a matemática, é preciso especialistas, mas no contexto de uma equipe. Então, a Ponto foi a primeira no mundo a instituir o trabalho de equipe, a ter o centro, o aluno. O centro é a relação. O centro é o vínculo cognitivo, afetivo, emocional, estético, ético, espiritual, que se contrai com alguém, com algo. O triângulo da aprendizagem, mediador e objeto. Onde? No contexto de uma comunidade. Ninguém aprende sozinho. E quando o nosso Paulo, que não foi o Paulo Freire que disse isso, pensou, foi o Rodrigues Brandão, um grande amigo, que a educação não muda a sociedade, a educação muda as pessoas, as pessoas mudam a sociedade, há aqui um pormenor que as pessoas não atentam. Se a sociedade não muda a educação, a educação não muda as pessoas. As pessoas não mudam a sociedade. A sociedade não muda a educação. Está a ver o ciclo vicioso? Onde é que esse ciclo vicioso pode ser rompido? Na família? Não. Ela reproduz o modelo familiar. Na sociedade? Não. Ela reproduz o modelo social. É na escola. Escola considerada como uma nova construção social. Porque este modelo que nós temos, em que o centro é o professor, e mesmo o neoliberal centro no aluno, é um modelo hierárquico, autoritário, moral e intelectualmente corrupto. Nós somos a sétima potência, não é? Económica, ou a sexta, já fomos sexta. Somos a segunda nos índices de desigualdade. Nós temos o pré-sal, mas nós somos o octogésimo, não sei quantos, no PIB. O investimento que se faz hoje na educação é desperdício. E quando se pensa em pôr 10% do PIB, é o desperdício maior. Porque esse sistema que está aí, e que as secretarias continuam a perpetuar, eu gostaria de saber porquê, é um ato criminoso continuar a financiar escolas de aula, de série, de turma. É um ato criminoso. Hoje já nem hesito a palavra. É um crime. Será que não vem a ignorância, a infelicidade das pessoas? Será que não vem que essa escola reproduza um modelo social injusto? Eu fui combatente contra o fascismo operacional da Revolução. Antes da Revolução eu estava, enfim, perseguido pela polícia política, perdi muitos amigos na tortura e no suicídio. Eu precisei de fugir, fui para a África, andei com os kombonianos, fazendo missão, dando aulas na Guiné, em Campo Verde. E um dia pensei, já se tiveram esquecido de mim. E voltei para ser professor, já tinha o curso. Voltei e concorri e fiquei numa escola. Primeiro dia, estava a fazer as turmas e a professora mais antiga tinha prioridade na escolha. Ela ficava com uns e eu ficava com outros. Mas eu era um engenheiro. A minha mentalidade era técnica, o poder de análise, o rigor que nós temos de ter. Não quer dizer que a pessoa não tenha, mas a engenharia tem. Aí eu perguntei-lhe, a minha senhora, qual é o critério? Fica com uns, dá-me outros. Ela disse, é que eu não sei trabalhar com esses. Esse que eu lhes dou, você é o mais jovem, tem que aceitar. Porque eles são filhos de bandidos, são lá da ilha. Eu não sei trabalhar com esses. Subiu uma irritação tão grande, porque eu era dessas ilhas. Eu disse, a senhora não sabe trabalhar com eles? Não, então vá aprender. Bom, azar duplo. Ela era a mulher do diretor. O diretor era informador da polícia política. Dez dias depois fui preso, torturado e metido na guerra. E todos os meus colegas, professores, foram para a retaguarda da guerra. Eu, que sou o único extrábico, fui para atirador de infantaria. Tropa de combate. Dá para entender como eles tentaram matar-me e não conseguiram? E quando a revolução aconteceu, no dia seguinte eu reuni e disse, meus amigos, não é por acaso que há cortiços? Não é por acaso que há desigualdade? Não é por acaso que há homofobia? Não é por acaso que há racismo? Quem os educou? Então, meus amigos, um povo não adormece fascista num dia e acorda democrático no dia seguinte? Vamos cuidar da educação? E fui para a escola. E aqui estou. Depois de 50 anos, estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.